...da alterosa, o caso da criança de dois anos que morreu em um grave acidente de trânsito em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Outra criança, irmã do menininho que faleceu, permanece internada em estado grave. A família vai doar os órgãos do pequeno garotinho de dois anos. E a Polícia Civil esclareceu hoje que com a morte do menino, o crime pode mudar de lesão corporal para homicídio culposo com dolo eventual, caso seja comprovado que a motorista que estava no carro que atingiu o veículo de aplicativo onde estava a família, assumiu o risco de dirigir, caso seja comprovado o efeito do uso de álcool. O acidente foi na noite do último domingo na Serra dos Bandeirantes. Ângelo Gabriel Rodrigues de Mendonça tinha dois anos. Ele estava internado há três dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Uma das irmãs de Ângelo, de nove anos, segue internada na Santa Casa em estado grave. A motorista do outro carro envolvido no acidente tem 36 anos. De acordo com a Polícia Militar, ela tinha sinais de embriaguez. Ocorre que o policial só entendeu que houve um sinal, que é os olhos vermelhos, que poderiam ser oriundo de outras causas e não da embriaguez. Tanto é que ele não atesta no próprio litígio de ocorrência outros sintomas, apenas os olhos vermelhos. O jornalismo da TV Alterosa teve acesso com exclusividade ao exame feito pela motorista no posto de perícia integrada às duas da manhã. O exame aponta que a mulher não estaria sob estado de embriaguez. No exame toxicológico clínico, consta que a suspeita disse ter feito a ingestão de bebida alcoólica 11 ou 12 horas antes do acidente e que ela se negou a coletar o sangue. Hoje nós vamos ouvir testemunhas presenciais do horário do acidente que estavam no local, até uma que foi a que acionou o próprio SAMU, vai trazer o seu depoimento, que provavelmente é cheio de detalhes que nós vamos juntar ao caderno investigatório. Por que a garrafa estava dentro do carro? Uma garrafa de cerveja? Ela estava em que festa? Nosso cliente informa que aquilo ali não era da data dos fatos, que não ingeriu bebida alcoólica no dia e que aquilo ali restou de uma sexta-feira, de um carona que ela deu, que tinha bebido e deixou ali no console. Vamos aguardar então a conclusão da investigação da Polícia Civil.